Gostei de ser convícola. Ah, que bom. Vi que a sua última experiência foi um negócio próprio. Isso, isso. Pelo visto não deu certo. Não, não é que não deu certo. A ideia era genial, sabe? Era muito boa mesmo. Mas não decolou. Falta de sorte. Falta de sorte ou falta de site? Devia ter aproveitado as vantagens da HostGator e criado o seu. Não conhece o ditado? Quem não é acessado não é lembrado. Não é quem não é visto? Tem que se atualizar, Michael. Aí, fui. Para a falta de site, HostGator. Tchau, tchau.